Come on Não, não é particularistas Não, 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 não Não faça isso Não pode ser particularistas aqui What the fuck, man? Why? Galera, imperdível Europa Universalis 4 e Age of Wonders Por apenas 1 dólar E além disso Se você pagar 6,50 Você leva Estrelares e Victoria 2 junto Não se esqueça também De redirecionar o dinheiro aqui Para o canal, tudo bem? Aquele abraço do Aka Link na descrição Why? Aqui dá Orthodox Xeolot Isso aqui tá ok Mas aqui fica sendo particularistas Ainda bem que eu olhei isso, galera Ia dar errado Ia dar errado Definitivamente ia dar errado Ok, ok, ok Tem problema não Na verdade tem problema sim God's sake Na verdade tem enorme problema Aqui não, aqui tem problema também Ah! Não! Quem aumentou a autonomia aqui? Tá, isso aqui era meu desde o início, né? Ok, faz sentido Você é aliado de quem? Você não é aliado de ninguém Filho da mãe Filho da mãe Ok, é isso Tudo bem que eu olhei isso, galera Não, mas tá tranquilo Tá tranquilo Vai dar certo Vai dar certo Ou não Vou dar take up aqui Perfeito Vamos trocar esses caras Perfeito Como vai a série dos grupos de ideias? Como vai a série dos grupos de ideias? A série? Não entendi Vai perder o governo especial dos otoderps? Vou Vou e vou perder os genissários também, né? Mas ok, tudo pela boa fé Pela verdadeira fé É importante ressaltar Que nós estamos trabalhando aqui pela verdadeira fé E é isso Agora vamos sentar e esperar Quem é isso que a gente tá fazendo Estou acima do limite? Não, né? Faltou um regimento ali, na verdade É boa ideia Dinheiro e prestígio sempre é boa ideia Cara, o Tomandos é muito OP Meu Deus do céu Quem inventou isso aqui? Sério? Tipo Esse cara aqui deveria ter ido embora Eu vou Eu quero justificar em você Você é aliado de Aragão, etc Vou tirar uma coisa Hum Estou olhando possibilidades aqui Eu sei Sim 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 Ai, adoro Não Não, não Gustavo É... A não ser com... Não, não... Não acaba ganhando menos expansão agressiva não, cara Expansão agressiva não muda Você mudando seu grupo de religião Você mudando seu grupo de religião Não é assim que funciona, pelo menos Galera Galera, vocês não sabem o que eu acabei de visualizar ali É lindo É maravilhoso É maravilhoso Ah... Feels good, man Feels good Tá Eu já estou... Vendo a relação com o meu amigo lá Eu deveria ser capaz de pegar o meu negócio já Cadê? Por que eu não posso pegar isso aqui? Ah, é 150 Ok É isso Rebels uprising That's not good Ah... Qual que é o... Coisa daqui? Supply 6 e 1 pra cá Vai demorar uma eternidade pra chegar lá, né? Mas se eles olharem isso Provavelmente não vai dar spawns E aí? Áustria Eu ia ler a mensagem do Akabot Eu juro pra vocês Eu já estava aqui Também faço vídeos What? Aí eu vi que era um Akabot Me trolando ali É sério Eu juro pra vocês, galera Não é zoeira Caramba, aqui não cabe tudo Cavalaria daqui, vai Aqui é só 18, tá vendo? Supply Sai daí, caramba Meu Deus É tipo 2 meses Pra andar daqui pra cá? E agora o cara não dá spawns Obviamente Cara, isso aqui não vai terminar o core nunca também, né? Hum... E aí, dá um azir Tipo, o que eu vou fazer agora? Não faz sentido nenhum Deixa eu chamar esse cara de volta Não faz sentido nenhum esse cara tá ali Aliança oferecida? Não Obrigado, mas não Talvez fosse interessante Mas não agora Mas hoje é um rest É interessante Eu preciso de um rest nesse momento Por que que esse cara tá sofrendo com isso aqui? O supply desceu pra 16 E sabe-se lá Por que, né? Aí simplesmente desceu Faz sentido Os caras resolveram que agora que é 16 E daí passou pra 16 E é isso É o famoso Aceita que dói menos Tá, eu vou ter problemas nessa província aqui com certeza Ela não podia dar Dar spawn agora Ela realmente não deveria dar spawn agora Seria bem ruim Mas vai dar então Quando que eu vou poder declarar a guerra em você? Em 63 vai demorar Eu deveria continuar minha conquista aqui Onde eles iriam Ok? Lower do Texas Quem sabe eles não dão spawn ainda Preciso que termine Tipo tem o que? 15 anos que a gente tá fazendo isso aqui? Deve ser mais ou menos isso, não é? Pam 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 Ok? Eu quero sim Eu sou main core Um corezinho aqui Tranquilo Tranquilinho Vamos Coberter isso aqui Não deveria ser servo Não se para deus, por favor mod Ah E calma Ortodoxo Zelotes Boa Boa! É boa! É disso que estamos falando Não sei por que eu estou falando assim não galera É só o nível de retardamento maior aqui mesmo Ahm Agora o supply limit resolveu subir de novo Subiu para 19 Então faz sentido Vamos colocar esse cara lá Dezenove de supply Dezenove de supply Dezenove de supply Só vamos né Deu dezenove Reunir os caras Pera aí, dezenove de supply Você não tem nada de... Vou falar sério seu índio Coloca esse cara aqui Deixa eu colocar esse cara aqui Vai O que você quer? Support independence from Moldavia É uma boa Na verdade eu gosto da ideia Ahm A Polônia Ela é de Brandeburgo É bem fraquinha Imagina eu Moldavia Lituânia E aquele cara Só tem aqui 800k de... De exércitos Ahm Acho que faz sentido Moldavia Só que não né Tec Ok Quero sim Deixa eu melhorar Minha relação com... Não dá pra ver ainda Que eu quero melhorar A relação aqui Mas ok Melhorar de novo com a Crimeia São turcos mais cristãos que os europeus Nenhum papa aguenta tanto Jesus cofre do mundo É tipo isso E aí meu querido? E aí? E aí? Esses caras que não podem dar spawn Se eles derm spawn vai ser muito ruim Esses caras que deveriam dar spawn Mas aparentemente não querem nem subir né A porcentagem deles Ah peraí Tem um jeito mais fácil Pô Peraí Amizade Tem coisas novas aqui agora Tem isso aqui Ahm Eu preciso de 50% Oh Deus Oh Deus Oh não Ah Não tem mais nada que eu posso fazer Bom Bom Enquanto isso na sala de justiça Vamos construir isso aqui Ok Ahm Vamos construir Eu não posso ver barracks Eu não tenho Sério Não quero isso aqui Marketplace também não Então é isso por enquanto Talvez você Você Na verdade não Na verdade você Você é um belo lugar pra se dar up Vamos dar up nos nossos negócios aqui Aqui não é um Eu tenho um Aqui eu tenho outro Peraí Parece que eu gastaria mil De dinheiros Pra fazer isso Se não tô afim Se não eu posso Gastar duzentinho aqui Quanto é isso ok Qual de grana eu vou fazer Acho que esses três aqui tá atualizado 13 pontos qualquer coisa Posso pegar um cara nível 2 aqui Não seria ruim Eventualmente eu vou te querer Eu quero território Seasland Sorry Mas Uau Acho que eu mexi aqui com quem não deveria Sorry É Eu acho que meio que eu deixei vocês bravos Eu deveria ter clicado aqui pro meu Ahm Que isso Conversão zeros Onde Será que Será que Não vai acontecer Não vai acontecer Tá aqui At last Eu vou ganhar Eu vou ganhar 50 pontos administrativos por isso Não vale a pena ainda fazer isso Ahm Halab Meu Deus Meu Deus É tudo terrível 79 79 Olha o God Isso aqui não é bom galera As propostas que eles me deram As propostas que eles me deram aqui Tipo tudo terrível Bom Eu ganho clãs lá pelo menos né Tá ok É isso Porque em teoria Eu já tenho É mas eu preciso desse lugar né Exatamente Oh não 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 Foi ruim Ok Whatever Tudo bem Eu mandei mal Eu confesso A culpa é inteiramente minha Você ainda tem aquela horda de vassalos Tem né Pior que tem Quem são seus inimigos Deixa eu olhar França e Quara Ok França e aí Francinha Minha amiga Como vai você Vim aqui só pra te ver Cara os ortodoxos ali não vão dar spawn nunca né Pera aí França amizade Pera aí minha França Eu quero ver quem vai atacar a França aí agora Tá excomungada não tá? Tá excomungada Mas tá excomungada pela fé não verdadeira Se fosse fé verdadeira beleza Mas ninguém vai atacar a França aqui não viu Vocês todos aí estão Estão na fé errada Ninguém aqui obedece a fé verdadeira E é isso que tá acontecendo É isso que tá fazendo vocês virarem isso tá? É esse o problema aí de vocês Então já fica aí a dica Ninguém ataca a França aí não A França é protegida dos otomatos Inclusive cadê? Proclaim guarantee Tem como? Cadê? Não ainda não dá Mas eu quero Democracia wins é tipo isso O pior é o seguinte Se eu cumprisse minhas missões Eu ia ganhar um monte de claims aqui nos 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 fucking mamelucos Mas enfim Me liso a deles Cadê? 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 É sério Tipo Quando você não quer Isso aqui sobe na velocidade da luz Declararam Guerra em Burgundy Inaceitável E agora que a gente interfere Cara eu sou a segunda potência do mundo What the fuck Tipo, eu não tô fazendo nada Não sei se vocês repararam Eu tô aqui, tranquilão, sossegado Pera, esse cara aqui tem isso aqui Será que ele aceita a socialização agora? Ainda não, né? Ah, filho da mãe Lukatos, ok Fala sério Esse aqui foi o movimento mais errado Da face da terra Ali é com a Ruxia Assim que a Ruxia me conheceu É ali com ela, sim Ruxia, é nóis Inclusive dá pra eu fazer Não, tô com o cara errado O cara, bota Eu mandei no cara errado, né? Não, volto aqui Quero ver mexer com a Rússia Mexe com a Rússia aí também Vou espalhar a fé verdadeira Dinheiro Ou 3 mais 1 de prestígio 50% mais barato Eu meio que quero esse cara Vamos pegar esse cara aqui Ganhar quem de prestígio Eu quero esse cara 10,50% mais barato Ele é nível 3 Ele dá 1 de prestígio Acho que vale a pena Simplesmente acho Dá pra pagar por enquanto E aqui eu Adoraria o cara do Improvilation Mas Whatever Vou botar esse cara aqui fora Vamos ver se Parece alguém mais decente Estou subindo tranquilamente Estou subindo tranquilamente aqui Meu Ambruchonaliz Sérbia Tá fazendo zoeira comigo? É sério isso? Boa sorte, Sérbia Que coisa cai pra dentro Cara, não é possível Tá em 20% ainda Vai dar spawn Do Separatist Primeiro Não Tem Tem alguma coisa Muito errada Não é possível Tipo Isso aqui Não tá subindo mais Ah Só porque eu falei Subiu Vou ter que ficar Bem de olho Nisso aqui Eu não posso Deixar esses caras Subirem primeiro E aqui agora Vai ficar tipo 500 mil anos Com aquele debuff ali De menos 100 Tá vendo? Recent uprising New level of arm Profissional Isso é bom Eu confesso Que eu não me lembro Tá? Eu realmente não me lembro Quanto tempo Que fica o recent uprising Eu sei que é um belo É um bom tempo Então aqui eu tenho problemas E por algum motivo Nos estados papais Descobriram meu Meu Minhas boas intenções Com ele Os estados papais Descobriram minhas boas intenções Com ele Foi isso que aconteceu Quase virando meu vassalo Quando eu virar vassalo Eu deveria Criar mais Dois regimentos Mas eu vou deixar Pra fazer canhões Na verdade eu posso Fazer canhões? Não, né? Não Tec Não E aí? Como é que tá isso aqui? Sérbia nos separa Você tá em 50 E o Ortodoxo Zílio Você tá em 30, né? Deus do céu Qual o problema? É tão difícil assim Provocar Uma rebelião? Eu acho que são 10 anos também Eu acho que são 10 anos também Barbosa Eu acho que você tem razão, tá? Cara, qual o problema Dessa província? Fala sério Eu tenho muito dinheiro Fala sério também Pronto Gastei dinheiro Eu já domino a maior parte daqui, né? Não sei como Veneza Tem 16% Mas ok O que é isso? O lema ganha influência Whatever Ninguém se importa Falando em o lema Ganhar influência Eu provavelmente vou perder isso Ok, isso é ruim Escrevi 179 Eu tô em 61 Eu não quero fazer Movimentação nenhuma Aqui sem Ahn... Ok Obrigado Tamo junto Moldavian Rebels Ok Você engoliu a Albânia Você acha isso certo? Tipo, agora eu tenho um reconcurso Causas Bell Com você Você realmente acha que isso foi um bom movimento? Os caras realmente acreditam nisso Hum... Ou ganhar um cara Mais 3 De Diplomato de Repetência Etc Pontos Pontos diplomáticos Não me interessam muito Vamos ver Isso aqui Mais cara de Epirus Eu provavelmente vou ter que declarar guerra contra você Tá em 63 Ok Como é que tá isso aqui? Tipo, infinito, né? O negócio realmente não vai Come on, guys Tá, no próximo ano Eu posso declarar guerra contra esse cara É, vai dar certo Por incrível que pareça Vai dar meio que certo aqui Sem querer vai dar certo É bem isso 50 pontos Militares Vou perder dinheiro E um cara nível 2 50% mais barato Ok É melhor ter um cara nível 2 Do que manter esse cara nível 1 Esse cara custa 2 Ducatos Por um ponto diplomático a mais Definitivamente vale a pena O cara é católico ainda Ah, muito bom Esse... Esse rei também Que os otomanos começam, né? O cara ainda me deu mais 5 de disciplina Fala sério Muito P Ué What the fuck Então tá, né? Quantos pontos eu posso segurar aqui? 92 É, não vai dar pra segurar muito tempo Vocês acharam que seria alguma coisa diferente disso, galera? Estou até aqui 4, até aqui 5 Por que você está forçando essa rebelião? Porque nós queremos mudar de religião Os otomanos são sunnis, né? E eu preciso mudar de religião Pra ir pra religião da verdadeira fé Ok Agora vai dar certo O que é isso? No verdeiro 634 Deus do céu Que ridículo é isso aqui Opa, né? 634 Deixa eu ver quem pediu ali E o primeiro herdeiro Vai ser o senhor Fábio Siqueira Tá lá Tum Tá, eu preciso de mais um líder, galera Eu vou rolar mais um líder aqui Vai ser um líder porcaria Mas eles, deixa eu ver se alguém pediu líder Herdeiro, 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 herdeiro Inclusive, deixa eu marcar isso aqui Perfeito Vou rolar mais um líder aqui Esse é um líder bem porcaria Ah, quer um de cinja ainda Tá ótimo Eu preciso quebrar esses caras em dois aqui Tá Deixa eu trazer eles pra cá Eu quero uma aqui E o outro Deixa eu falar Aqui Uma coisa assim Quando vocês Aqui, né? Tá de pó Esse cara aqui fazer a zoeira dele Eu acho que não dá pra aceitar ainda Tem que fazer mais sigis aí, viu? Fica à vontade Não tem um rest Eu provavelmente vou ter que declarar guerra contra esse cara Pior que ser aliado com o Karaman 67 Com você em 63 Ok E você tá sendo garantido ainda pro Quara E teve o Orne de Quara também Faz sentido Quara Eu preciso só de Erzum Então tá sossegado Quara Capital de Quara tá onde? Tá aqui? Eu acho que é, né? Uou Você tem um zilhão de fortes inúteis Um monte de fortes multiple Mais um zilhão de fortes inúteis Vai dar muito trabalho chegar aqui Tanto faz Sei lá Vou colocar esses caras treinando de novo Treina Treina, ok? Lembra que tá isso aqui? 22% Lembrando que eu tenho que declarar guerra nesses caras aqui Não é nem aqui Onde eu tô Ok Mais uma cisinha ali Feita com sucesso E aí? Ainda não? Mais três missionários de surf, ok? Vou pegar a Core Creation Coast Meravilhoso Fica uma nortodoxos zelotes Faça alguma coisa Nápoles me descobriu Oh não Falando em Nápoles me descobriu Já que ele me descobriu mesmo Vamos construir um spy network aqui E... Deixa eu chamar esse cara de volta Construir um spy network aqui também Ok Enquanto isso deixa esse cara fazer safe à vontade Ninguém incomoda o cara, hein? Deixa o cara lá Agora eu posso construir minha flagship, ok? Eu quero... Ravships com certeza Mask Cannon Trade Power Fleet, ok? Eu gosto muito do Durability Acho que Durability é muito forte 50% a mais é muito forte Só dá pra colocar três? Sério? Então tira o Trade Power e coloca Fleet Moral Engagement Combat também é muito bom Locating Parking Seed também é bom Movimento é muito bom pra pegar os caras É isso Isso aí Sem Ducatos pra ele Copta Vult Ah não, pera Ainda não Vamos chegar lá Vou perder um quilo de estabilidade aqui Mas tudo bem Então esse foi um desculpeo Um desculpeo Eu vou pegar os achvementos Um desculpeo Porque com você vai vir a partir Um desculpeo Un desculpeo No desculpeo Um desculpeo Entra Besch 뜨 �� Do Apen Links